Então é isso galera, salve galera que nos acompanha pelo canal da Comercial Trivobike Começando essa temporada 2020, muitas provas aí pra acontecer E esse ano aqui pelo canal no Youtube e Instagram da Comercial Trivobike Vamos falar dos eventos de motonbike em Minas Gerais E é isso galera, tenho certeza que você que está inscrito no canal vai ficar Por dentro de várias competições que estão acontecendo em todo Minas Gerais E alguma dessas competições, vamos participar aí Trivobike Team, galera aí, brutal Então hoje, vim fazer esse primeiro vídeo Logo aqui do play da temporada 2020, aqui da cidade de Catar as Altas E estou aqui, nesse cenário Top demais, Catar as Altas É o play da temporada 2020, primeira prova do ano É o desafio entre serras, participei o ano passado Uma prova muito bem organizada Os organizadores aí estão de parabéns E essa parte aqui, bicame de pedra É uma parte que passa, pode ver a desmarcação É uma parte que passa da prova, passa nesse lugar Essa é a trilha do bicame de pedra Então fiquem ligados, você que vai participar dessa prova Vai passar por aqui O ano passado eu passei aqui nesse lugar também Percurso reduzido, eu tenho certeza que passa aqui O completão eu não tenho tanta certeza não, beleza? Então galera, Catar as Altas Tem, vamos falar Tem lá vários pontos turísticos, Cachoeiras E Serra da Caraça Tem bicame de pedra Tem muito ponto turístico top Vale a pena você vir Participar da prova E também curtir a paisagem das montanhas E paisagens naturais Quem gosta de cachoeira Todos nós gostamos, né? E curtir muito Então é isso Sobre as inscrições do evento O kit Foi Começaram a Vai apontar com 500 atletas Foi o limite Dessa prova Desafio entre serras E valores Começaram a ser vendidos Os primeiros lotes em dezembro Os lotes promocionais Foi R$85,00, se não me engano E depois Teve até Uma semana antes da prova Ainda tinha vaga Ainda Beleza? Então é isso Às 19 horas Hoje tem um brief com o doutor Segredos do motonbike Christian E O cara do OCE Ele vai dar uma dica Sobre pra galera aí Tem um brief Tudo sobre o evento Como eu tô falando Essa prova Desafio entre serras 2020 Tá top A organização 2019 Não deixou nada a desejar E 2020 Promete, galera Então Segue o vídeo Vamos completar mais tarde Com Uma palestra do Doutor Christian E do outro rapaz Bruto também E é isso Tamo junto Galera Porque a temporada 2020 começou Tem isso sim Passa a visão Segue o vídeo Bruto demais E boa sorte pra nós Tomara que a gente Consegue pegar um pó De manhã Nossa categoria Tá acirrada É No mínimo 60 Na nossa categoria Amanhã Brutalidade Vai ter que aparecer Bonito Tem isso sim Bruto demais Valeu Estamos aqui Estamos aqui no bicame de pedra Em cima do bicame de pedra Vou continuar o vídeo Lá de baixo Pegando a parte Do bicame de pedra Então galera Como eu tinha falado No começo do vídeo Esse é um dos cartões Portais Portais De cartas altas É o bicame de pedra Passar pra vocês verem Muito top E vai ser Já tá Dá pra vocês verem A marcação do percurso Vai ser Os dois percurso Vamos passar no bicame de pedra Até o bicame de pedra Logo na frente Vai ter uma divisão De percurso Beleza Então essa é a primeira dica Mais tarde Vamos passar mais detalhes No briefing técnico Do evento Aqui ó Bicame de pedra Vale a pena você conhecer Carta as altas Faça a visão Que trem Que é bonito mesmo Segue o vídeo Segue a acerta Segue o percurso Aqui é um terreno É muito importante entender Que a sua fisiologia Ela funciona muito mais Por tempo Do que por quilometragem Então Seu corpo funciona De um jeito Na primeira hora de prova Seu corpo funciona De um jeito Da primeira à segunda hora Da segunda à terceira E daí adiante Então Escutem A gente está em uma prova Com o percurso completo Com quatro pontos de apoio Então Que vão permitir Tudo Vai contribuir A gente não tem certeza Porque Eu moro aqui perto E tem jeito Que o sol Que sai do forte Com a umidade do ar A sensação térmica É muito abafante Então faz o calor Onde o seu corpo Tem dificuldade De perder a umidade A gente transfira Para quê? Para o calor Do corpo Ser transferido Para as atmosferas Com a umidade do ar Mais alta Essa transferência De calor Se torna mais difícil E a gente começa Então a transpirar 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 Então é muito comum Uma manhã cedo Se o sol sair Durante a prova Vocês vão ver Que vai ter uma sensação térmica Que é muito elevada Às vezes São 30 30 e poucos graus 36 quilômetros Agora Tá São 3 quilômetros De deslocamento Larga um pouco depois E vocês vão deslocar Até aproximadamente 3 quilômetros O Miller vai explicar Para vocês aqui Como é que vai ser Porque se vai largar Se vai ter o deslocamento Se para depois Se não para Isso é um ponto importante Mas lembre disso Independente Da quilometragem Que vocês estão fazendo O seu corpo Vai funcionar Muito mais baseado No tempo De exposição Aos cursos Então lembra disso Lembra de hidratar Lembra de comer Do percurso reduzido São dois pontos De hidratação Depois a gente vai falar Do completo Que eram 18 26 E o 15 15 e 26 A gente diminuiu um pouquinho Porque pelo fato De ter tirado a trilha Que o reduzido Também ia A gente adiantou um pouquinho O ponto de água Então o primeiro ponto de água Vai ser no quilômetro 17 E depois No 15 E depois no 26 Aí vai ser junto O ponto completo Deixa eu só falar Da largada galera A largada do reduzido A gente vai descer Nesse mesmo morro Que é a direita Aí vamos pegar a direita Lá na frente também E vamos sentindo O asfalto Pela direita O completo é a esquerda A gente vai pra direita Lá a gente vai parar O trânsito Pra todo mundo Ultrapassar o asfalto Ninguém vai ficar pra trás Vai passar todo mundo junto Essa parte A gente vai começar Vai parar A largada é lançada A gente vai descer Fazer a curva A esquerda Depois da ponte O carro vai puxar Até um pouco a frente Uns 300, 400 metros Pra dar pra todo mundo Alinhar na reta Assim que todo mundo Alinhar na reta O carro sai à direita E é isso Então é isso aí pessoal Vou deixar o link A palavra aqui No final Se alguém tiver alguma dúvida Se quiser fazer uma pergunta Fique bem à vontade Obrigado E hoje eu vou tratar Um assunto bem legal Pra gente Já gostou da preparação Pra preparar O nome do motorbike O motorbike O motorbike O motorbike O motorbike O motorbike O motorbike Pra quem não conhece Meu nome é Paulo Henrique O motorbike O motorbike O primeiro ponto O primeiro ponto Que eu acho Muito importante Falar Das diferenças De nomenclatura Porque A gente tem Muita atleta Que confunde Não sabe O que é o XCT XCS XCN Então vou falar Rapidinho Pra todo mundo entender A gente não tem mais Muitas Dessas questões De nomenclaturas Então entender melhor XCT Seria O crossfire E o time trade E Aonde O atleta larga Na pista De cross-out Ele faz Uma volta Que fosse Uma tomada De tempo Seguindo A gente tem O XCT Que seria O cross-out Sprint Combineiro Onde os atletas Largam Uma pista Menor Que a pista De cross-out Normal Normalmente Vai de baterias 20 ou 40 minutos Mais que logo Depois O XCO Que é o cross-out Aqui É X-out Que eu li É o interesse Depois Já vem o XCT Que é o cross-out Ponto a ponto É como se fosse Uma maratona Porém reduzida Ela larga De um ponto Vai no trajeto E volta no mesmo ponto Depois A gente tem o XDS Que são Provas De ultra-maratona Que é o cross-out Stage race O XDS O XDN Que é o cross-out Que é o cross-out Pado Então assim É interessante Está passando A gente está Com muito A conhecimento Porque as vezes Vai atrás É um concurso Vai Nacional E Arachado Sabe o que é o XCT O XCC Olha lá A literatura Fica sem entender Eu até lembro Vai assistir Os vídeos Da Copa do Mundo Fica sem entender Então está aí Fala Então é A primeira coisa Que Já Já defendo A resposta Depende Tudo depende No treinamento Nada é regra Nada é Exato Para todo mundo Então vai depender De vários fatores Então Para ele mostrar Isso aqui Todo mundo Conseguiu entender O que eu estou falando Depende Eu coloquei Três casos De três atletas De ciclistas De ciclistas Que eu lhe mostrei Pode passar O primeiro caso De um atleta Iniciante Ele é o José Que é um atleta De final de semana De 43 anos Ele nunca competiu E a primeira prova Deve ser aqui Então De cara Eu já falo Para o José Não vai No completo Sua primeira prova Vamos reduzir Para você ver Você vai andar Então as dicas Que eu já passo Para o José Ele ainda não está Deixando comigo Salve galera Final de prova Aqui em Catasaltos Hoje Largada Onde 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 Foi Onde 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 Forte Os Elites Desceram Tudo Por Reduzido É Né Mas Foi Um giro Massa Algumas Adversidades Durante A prova Algumas Câibras Mas Nada Que Que Foi Então assim Prejudicial Nosso rendimento Na prova Esperando Ainda O pessoal Do Categoria Do Completo Chegar Consegui Um tempo Mais ou menos 2 horas 10 36 KM Média De mais ou menos 17 Tente Melhorar Né Então é isso Esse vídeo É para finalizar O vídeo Desafio Entre Serra 2020 Vou mostrar Para vocês A medalha Para mim Uma das mais bonitas Na frente Da medalha As costas Da medalha Fita de rico Né Top Demais O evento Muito top Aqui em Cata As Altas E Esse vídeo É para A galera Do YouTube E A partir Desse Que foi o Primeiro Vídeo Vamos Estar Fazendo Antes Dos Eventos Vamos Estar Começando A colocar No canal Os próximos Eventos Que vão Acontecer Data E para Galera Que vai Se inscrever Que está Inscrito No canal Que quer participar Dos eventos Poder Poder Pode Pode Né Lógico É Muito Bom Ser Forte Mas Sabemos De dificuldades Tinha mais de 60 inscritos Na nossa categoria Uma categoria muito forte Como eu falei no começo do vídeo Os elite desceram para a categoria reduzida Algum pessoal do Que anda muito no percurso completo Desceram aí Primeiro colocado Conseguiu fazer um tempo De uma hora e vinte Uma hora e dezenove Depois eu vou No final do vídeo Eu vou colocar o tempo De toda a minha categoria Que eu consegui fazer Talvez eu coloco aí também Um elite também Fotos de pódio Alguma coisa assim Beleza Valeu galera Lucas Calvo Com o pôr em terceiro Lúcio Otávio De segundo E Felipe Alguma coisa Em primeiro lugar Na categoria elite O pau quebrou aqui Foi fácil Não Né Então é isso Tamo junto Porque pedalar faz bem Música Rápido Música Música A história ali Esse barcar Não Você não é um bom Rápido Rápido Olha o papai! Mas será que vai gastar umas horas e para aí? É uma coisa! Aí é time bro! Chegando aqui em Catasaltas! Faça a visão aqui no pedal de Catasaltas, foi facinho! Bro, olha quem está aqui! Finge não, meu filho! É isso sim, meu filho! Catasaltas, foi facinho! Cãibra aqui foi mato! Só o Brutão, o que não deu cãibra hoje? É só a preparação para a condição do mato dentro! Condição do mato dentro vai estar facinho lá! Tamo junto Brutão, fingir nunca! Brutvice!